Um acidente na Estrada Nacional 310, em Vila Nova de Sand, provocou um ferido grave e dois ligeiros. Tudo aconteceu após um despiste de um Fiat, que colidiu em seguida com um automóvel de marca Renault. Foi necessário desencarcerar, neste caso, o ferido grave, porque como capotou a senhora ficou encarcerada e foi proceder ao desencarceramento. Os dois feridos ligeiros saíram por o próprio pé e também com a ajuda de alguns chibis foram os primeiros que chegaram ao local, visto que o veículo, este mesmo, ardeu na totalidade. Vi um carro a chiar na estrada e, entretanto, o vi com um embate. Pôs-me a pé, vim a correr e já começaram a parar uns outros veículos e vimos que os 18, 20 anos saíram de dentro da viatura, da viatura que fez o embate e fomos ver uma outra senhora, estava do outro lado, o carro estava em virado, falamos para ela, ela falou e depois tentamos retirar a viatura que estava no início de começar a arder. No Fiat seguiam três jovens que conseguiram sair a tempo antes do carro ser completamente consumido pelas chamas. Peguei num estentor, ajudei a apagar as chamas e os bombeiros continuaram a reanimar a senhora, tentando chegar um carro com água e tentou apagar a viatura, não entrou, pronto, senão nós tentamos retirar tão bem para não, a ver se eu, do lado que estava a senhora, na viatura, não pegava as chamas. A vítima do outro veículo envolvido no acidente foi desencarcerada pelos bombeiros das Taipas. A senhora estava consciente, não falamos para ela, a minha esposa tentou ajudar tão bem a conversar e tentei desviar o parabrisos para tentar melhorar a parte da senhora estar a conversar para nós ou respirar. A corporação das Taipas mobilizou para esta ocorrência 18 homens e 5 viaturas. No local estiveram também a VEMER e a GNR de Guimarães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.